O corpo do comandante da Guarda Civil do Conde, Sérgio Carneiro, ele foi morto a tiros na orla do Cabo Branco, esse caso a gente mostrou ontem aqui no Tambaú da Gente Manhã, e a polícia suspeita de uma tentativa de latrocínio. A viatura do Corpo de Bombeiros conduziu em carro aberto o corpo do comandante da Guarda Municipal de Conde, Sérgio Carneiro da Silva. Ele tinha 39 anos, era casado e deixa dois filhos. Na chegada ao velório, o comandante foi homenageado por familiares, amigos e colegas de trabalho, que bastante emocionados o receberam com aplausos. Ele de fato vai fazer muita falta no âmbito profissional, e pelo laço de amizade de longa data, ele também vai fazer falta como amigo. O sepultamento aconteceu no final da tarde dessa quinta-feira, e o sentimento era de emoção e revolta por um crime tão precoce e inesperado. O comandante Sérgio Carneiro estava no carro na avenida Cabo Branco, em João Pessoa, quando teria sido surpreendido por dois homens. As primeiras informações é de que ele teria reagido a um assalto, e chegou a bater em um poste após receber vários disparos de arma de fogo. São informações preliminares, a perícia foi chamada ao local, e somente através dessa perícia a gente vai saber exatamente a forma como se deu a dinâmica desse crime. E é questão de motivações, a gente está realmente levantando essa hipótese de ter se tratado de um atrocínio. E só essa semana, dois militares aqui na região metropolitana foram assassinados. Este foi o que a gente registrou ontem, ali na região da Orla de Cabo Branco. Possivelmente se tratava ali de um latrocínio, um roubo seguido de morte, mas a polícia está investigando com certeza para entender as circunstâncias desse crime. E um outro que nós mostramos na terça-feira em Baie, por lá também um militar foi assassinado, foi na feira da cidade durante a madrugada. São dois casos que seguem em investigação. Sete horas e treze minutos.